Olha que bacana, abstenção histórica, uma abstenção recordista. Nós tivemos o prefeito Ricardo Nunes reeleito. E aí, fale desses números, falem desses números, numerologia. Eu queria primeiro só fazer uma pergunta. Pergunta, para quem? Para o Maluf, para mim, para o Clodovil. Eu adoro o Clô, adoro o Clô, eu e o Maluf são os meus primeiros de leds. Mas para todo mundo daqui da mesa, vocês acham que esse número de abstenção, ele exprime a realidade, ele representa a realidade? Ou vocês acham que além da realidade, assim, que tem sim uma certa realidade, mas que também pode ser alguma coisa do sistema não estar atualizado? Tipo, quem não foi lá, de fato, está vivo, ainda existe? E o número de abstenção é muito grande. Essa pessoa ainda está viva? Isso está atualizado? Ou será que esse sistema não está atualizado? O número de abstenção é assustador. É muito grande. E eu tenho a sensação, tudo bem que a gente trabalha com isso, mas eu tenho a sensação que o brasileiro, de uns tempos para cá, o tempo todo está falando de política, ainda que seja na lógica do futebol. Então, é o meu contra o seu. Então, eu fico pensando em relação a isso, porque é um número muito grande. O Boulos conseguiu perder para abstenção. O Boulos, lembra que a gente entrevistou o presidente do Instituto de Pesquisa? É, no Paranácio. E eu perguntei para ele, um terço, historicamente, se a gente só uma abstenção branco e nulo, dá um terço. No segundo turno dá mais, porque aí também tem a rejeição. Por exemplo, uma parte do eleitorado do Marçal não quis votar em ninguém. Uma parte do eleitorado da Tava não quis votar em ninguém. Então, é normal que aumente a rejeição, portanto, abstenção, brancos e nulos. Mas, às vezes, tem razão. Pode ser que seja um problema de cadastro, um pouco. Vamos lembrar que os idosos não são obrigados a votar, então eles são eleitores. É verdade, é verdade. Não são obrigados. Quem tem 16, 17 anos pode ser eleitor, mas também não é obrigado a votar. Mas não é obrigado, né? Então, acho que é um conjunto de coisas. Aí o povo todo agarotado. Alô, garotado! De 16, 17, tirou título, achou que ia ganhar o pé de meia, não ganhou, não foi votar. É, eu não duvido essa lógica. É, tem essa. Eu não duvido. Tem muito idoso no país. Cada vez mais envelhecendo a população. Morreu. Será que isso já deu baixa lá na justiça eleitoral? Está constando como morto? Ah, eu não sei. Pode ser, sendo isso, mas eu acho meio difícil. É interessante que, para primeiro ponto... Eu já vi caso de morto votar. Isso a gente via muito no Brasil. Agora, o contrário, eu já não sei. São duas coisas. A primeira delas, a abstenção é alta? É, muito alta. Mas tem um detalhe. Essa é a média de, pelo menos, os últimos 20, 25 anos. É verdade, né? Ou seja, a gente tem que a média real... Até o Lula se absteve? Até o Lula se absteve? Até o Lula se absteve? Para o Lula estar abstemio no domingo... Ali é porque ele realmente já percebeu que ele não representa mais nada. Ele percebeu que todo aquele teatro que é feito, todo aquele cinema que é feito no nome dele já está desmascarado. Então, ele sabe que, inclusive, bater uma foto ao lado dele pega mal para caramba. Então, ele já evita. Mas, quando a gente olha... É um retrato. É. Quando a gente olha e vê a abstenção, essa abstenção é alta, mas ela é presente em quase todas as eleições e não é só aqui. Isso ocorre no mundo inteiro. O único local em que a abstenção assusta todo mundo, mas acabam fazendo exercício para diminuí-la, é nos Estados Unidos e em alguns outros lugares. Mas, em especial, nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá o voto é facultativo. Então, o que eles fazem? Eles dizem, olha, o problema está maior. Quem não vota tem que arcar com as consequências daqueles que votam. Aí, todo mundo corre para querer votar. Mas, veja... Por exemplo, vamos pegar o Chile. O Chile que vota 55%, 51%. O Gabriel Boric, ele foi eleito com a maioria? Não. Ali era aproximadamente 15% do povo e aproximadamente 20% do eleitorado que elegeu o Boric. Por quê? Porque a abstenção foi enorme. Foi gigantesca a abstenção lá. Então, quando a gente vê, o fenômeno da abstenção, ele é grande. A questão que fica é a gente tentar entender qual é o sistema eleitoral que pode permitir que, independentemente das abstenções, isso possa ser representativo de um entendimento da sociedade quais são as melhores lideranças. Agora, vamos tirar do marco e trazer para o micro. Porque isso é que nem reunião de condomínio. Ninguém vai. É isso aí. De 100 moradores, 5 elegem o síndico. E os 95 que não foram são os chatos que ficam reclamando de tudo. No grupo do WhatsApp. Mas quando você coloca uma carta debaixo das portas, nas portas de todos, que aconteceu isso num prédio que eu morava, estamos sendo roubados pelo síndico. Aí não vão mais 5. Vão 40, 50, 60. Mantendo aquela abstenção que a gente encontra que é o normal. Ou seja, aí que vem aquela questão do sistema. Ora, aí a gente olha e diz assim, qual seria o sistema que permitiria que, mesmo com as abstenções, isso fosse representativo de algo que corresponde à crença em projetos de políticas públicas? Nós não temos nesse sistema representativo que tem aí. O nosso sistema representativo é a representação proporcional. Você vota no partido, mas você acha que está votando na pessoa. As pessoas que você vota, você vota numa que arrasta 50 que não significam nada. Tem indivíduo que não representa nada. É um cara que foi arrastado por alguém que é uma estrelinha que apareceu lá. Então, quando você olha, esse sistema já começou a ficar claro para o povo que ele também não presta. E as pessoas começam a dizer assim, talvez esse seja o principal sintoma. Para que eu vou votar? Se quem eu vou votar não vai ser eleito, vai ser eleito quem já está na máquina e quem já está negociando. Ponto final. Então, pode significar um sintoma já de um esclarecimento da sociedade, ou se não esclarecimento da sociedade, pelo menos um cansaço do eleitorado. Sintomas. Opa, Vinho, quer ver uma coisa engraçada? Eu já fui síndico de prédio, né? Eu também já, eu abdiquei. Sabe como que eu fazia para ter quórum? Eu punha na pauta que ia ter sorteio de vagas. Chegava na hora e falava, ah, desculpa, eu errei, pessoal. Não era hoje o sorteio de vagas. A pessoa queria me matar. Mas aí o TSE, o TSE tinha caçado. Não, porque eu precisava provar um negócio muito importante. O TSE do sindicalismo ia te caçar. Isso é fake news.